Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu já inicia essa terça-feira mais refrescante aqui no Nação ao Viver de dizendo que por mim o nosso elenco inteiro estaria de férias nesse momento, mas sei que todos eles vão continuar focados no grande planejamento da nossa comissão técnica nessa reta final ainda em curso e sei que poderemos ter muitas surpresas dentro de campo e vou torcer bastante pra que os nossos garotos da base sejam mais aproveitados nesse grande momento que o nosso amado verdão está passando e tenho a impressão de que agora a gente terá um foco que é o de buscar a vice-liderança não só por conta do lucro que é maior, mas também visando a classificação pra Supercopa do Brasil que deve ser um dos objetivos pra gente tentar conquistar dessa vez pra valer e deixo claro aqui que em nenhum momento estamos sendo soberbos, mas sim confiantes no projeto que o Palmeiras vem fazendo pra deixar o nosso clube ainda mais qualificado nesses próximos anos e não tenho dúvidas de que toda a nossa torcida vai apoiá-los nisso até o final também, não é mesmo? Eu estou vendo que muitos inscritos estão animados com a festa que pode acontecer nessa última partida que será aqui em São Paulo, mas tenho que adiantar aqui que não teremos o Allianz Parque à nossa disposição pra fazer essa grande celebração junto com o nosso elenco e só digo isso porque já foi definido há bastante tempo e justamente por conta dos eventos que o Allianz Parque tem em sua programação e eu não vou ficar reclamando não, pois daqui em diante só vou querer mesmo é aproveitar esse momento inesquecível só nosso e vou ser bem sincero em dizer que se a gente tivesse ainda na disputa desse brasileirão poderia de alguma forma contribuir o bastante pros demais adversários que estão à busca do título e não posso deixar de falar aqui que pra substituir a nossa casa foi confirmado que iremos lá pra Arena Barueri onde foi bastante importante também pra nós naquele título da Copa do Brasil que até hoje me lembro muito bem de seus protagonistas, sais como o Marcos Assunção e o inesquecível talismã Betinho e quero saber se algum inscrito vai estar presente nessa Arena pra despedida dessa nossa atual temporada, pois então falem aí pra nós. Eu não sei de vocês mas estou aguardando o que acontecerá nessa janela de transferências que está se aproximando e não estou nem me referindo às contratações que vão chegar certamente, mas sim as altas propostas que os clubes de fora vão fazer pra tirar os nossos maiores destaques daqui e só espero que a nossa futura diretoria tome as melhores decisões possíveis, pois sei muito bem que praticamente todo o nosso elenco está bastante valorizado desde a tríplice coroa que também entrou pra nossa história, é muito trilegal como diriam os gaúchos e vou confessar aqui pra vocês que o Rafael Veiga deverá ser com toda certeza o nome mais cobiçado lá fora, principalmente na América do Norte, sei muito bem que além do Beckham, há mais clubes rivais que também estão disputando essa contratação e espero que a nossa diretoria aumente os valores pra mais de 80 milhões que foram pedidos antes, pois aquele gol na final o valorizou certamente pra mais de 100 milhões de reais no mínimo e eu quero saber se vocês concordam comigo de que ele não pode ser vendido mais devido a sua qualidade mais que imprescindível ao nosso verdão, eu não venderia, então me digam aí queridos inscritos. Não é surpresa alguma pra nós em dizer agora que o SBT está comemorando o sucesso que mais uma vez o nosso verdão pôde proporcionar pra eles nessa reta final e sei que o lado de lá tem uma influência também nisso tudo, mas tem que ser claro que o nosso Palmeiras tem sido a grande referência deles desde que começaram a passar a Libertadores, embora uma emissora bastante gambá por conta do Senor Abravanel e não tenho dúvidas que ele apesar disso seja bastante grato a toda a nossa torcida que está sempre ao lado do Palmeiras nesses grandes projetos. E lembro-lhes aqui que a nossa presidente Leila tem tudo pra fechar um acordo astronômico pro nosso clube assim que assumir o comando e quem não está sabendo já digo que o grupo Turner acabou liberando todos os clubes pra fecharem novos acordos pelo Brasileirão do ano que vem e não vou me surpreender se aparecer alguma multinacional aqui pra ainda fazer esse investimento no futebol do Brasil e eu quero saber agora se todos vocês estão animados com essa chegada da nova presidente com suas prováveis novidades que virão logo mais então me falem aí. Eu quero deixar claro aqui pra todos também que a gente está buscando de fato os reforços precisos mas em nenhum momento fomos atrás do Gerson ex-cheirantes pra ser contratado e não me surpreenderia de que foram seus próprios agentes que ofereceram pra nós ainda mais agora que estamos no auge e nas maiores pretensões dos jogadores em geral e volto a falar aqui que essa Copa do Mundo pode ser essencial pra gente também que tem o planejamento de garantir a contratação de quem ainda está fora do país. Sem destaque algum e sei muito bem que o nosso treinador já tem seus escolhidos pra irmos atrás e o que nos resta agora é aguardar o que será definido com relação a isso. Pois dinheiro em caixa nós temos e muito pra contratar craques de alto nível e com esse bom planejamento que vem sendo feito desde o ano passado vamos ter condições de buscar o que for possível já nessa próxima janela e eu quero saber de todos vocês se temos ou não algum nome ideal que possa chegar aqui pra agregar ainda mais ao nosso elenco dos tantos que são ditos diariamente e assim será daqui pra frente. Então me falem aí que estaremos sempre atentos. Com toda certeza que depois desses últimos títulos de maior importância pra nós todos veremos quem conseguiu chegar na história do nosso clube como ídolo e vem falando há tempos que o Gomes e o Everton, esse último que foi absurdamente ironizado pelo senhor Paulo Betti com quem já trabalhei, acho até que o goleirão deveria processá-lo por brincar com sua religiosidade em uma nítida e maldita citação sua, diríamos ato de intolerância total, o comparando ao assassino e ex-goleiro dos cheirinhos e isso não se faz e não há como perdoar e tomara que ele faça isso mesmo daqui pra frente, mas fica claro pra todos nós que esses dois últimos jogadores já estão certamente nesta lista de maiores ídolos de nossa academia e não posso deixar de falar também do palmeirense Veiga que veio abraçado a taça da liberta na volta pro Brasil e claro foi extremamente importante pra conquista desses últimos títulos e aproveito pra dizer aqui que o Felipe Melo também está junto com esses protagonistas e sei bem que o nosso comando já está correndo atrás pra garantir sua renovação antes que apareça algum clube fazendo altos acordos pra conseguir a contratação dele e se vocês são a favor de que ele ainda permaneça aqui, pois então digam aí pra nós amados inscritos. No papo reto de hoje o nosso primeiro inscrito é o Walter Laurentino, velho reconhecido o nosso. Com toda certeza amigo, o nosso foco será o de trazer destaques que já estão bem preparados pra entrarem e poderem fazer a diferença dentro de campo e por conta disso que não tenho dúvidas de que a gente vai buscar certas opções no futebol europeu que consigam chegar prontos pra qualificar o nosso elenco e eu já estou de olho nessas sondagens que a gente vem fazendo, pois a nossa presidente já deixou claro que não medirá esforços possíveis pra trazer essas contratações que a nossa comissão técnica tanto deseja e lembra vocês que só iremos atrás delas quando tivermos tudo bem definido com o nosso treinador que já deve ter alguma reunião acertada pra concretizar seu futuro e qualquer surpresa que for aparecer já vou ficar ligadaço pra passar aqui pra vocês, ok? Eu agradeço a você voltão por sempre participar aqui com a gente. Até mais! E o último inscrito de hoje é o Paulo Watanabe, também um velho colaborador participante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa conquista seguida de Libertadores vai marcar pra sempre o nosso futebol brasileiro, ainda mais que foi em menos de um ano e só podia ser com esse clube especial mesmo. E por essas situações inclusive que fala a todos vocês pra comemorarem mesmo, pois isso provavelmente jamais será visto na América do Sul novamente. E pode ter certeza meus amigos inscritos que hoje o nosso amado Palmeiras é o clube mais repercutido em todo o futebol sul-americano que já sabe muito bem de nossa história. E agora também dessa nossa imensa torcida que canta e vibra e que bem marcou e pra sempre o estádio centenário com seu apoio até o apito final, dando um verdadeiro show de civilidade e representatividade nas arquibancadas, calando a maioria dos fedorentos que lá estavam em seus patamares denominados degraus. Isso não tem preço e já esperava que isso tudo fosse acontecer mesmo, pois a gente como sempre manteve a nossa humildade e nossos pés no chão e jamais cantamos vitória antes da hora como eles e que isso sirva de exemplo a outros rivais que também torceram contra nós dando seus palpites horríveis e sem cabimento e no fim quem amassou todo mundo fomos nós, concordam? Muito obrigado inscrito Atanabe por acompanhar o seu canal Nação ao Viver de Preferido. Abraços do HP. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.